Shalom a todos que nos acompanham nesta programação. Sejam bem-vindos à Casa dos Benenos, sim. Espero que através deste programa, hoje, o Eterno possa falar muito ao seu coração e te fazer assim, uma pessoa cada dia mais feliz. Bem, vamos falar hoje da caminhada de Avraham ou Abraão e tentar trazer este ensinamento para a nossa vida. Se observarmos bem, poderemos ver que três vezes foi ordenado Avraham a vindo fazer algo com a linguagem de caminhada. No princípio, quando ainda estava Haram, lhe foi dito Vá embora da tua terra, da tua pátria e da casa de teu pai. Sai da tua casa, da tua parentela. Depois, já na terra de Israel, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, lhe transmite Ande perante mim e seja íntegro. Anda na minha presença e seja sincero. E antes do teste da Arquidá, ele é comandado Vá para a terra de Moriá. Cada filho de Israel é ordenado por Deus durante toda a sua vida. A não ficar estático, parado, e sim avançar e acender sem pausas. Assim como Avraham foi ordenado três vezes, em três épocas distintas de sua vida, a caminhar e enfrentar testes, a cada um de nós é imposto enfrentar também, com sucesso, os testes que Deus coloca perante ele. É importante, meu amigo, minha amiga, ressaltar mais um ponto. Explicamos anteriormente que cada indivíduo é diferente de seu semelhante. Por quê? Deus criou cada um para uma função, uma função específica, de acordo com a qual ele recebe uma determinada personalidade, um determinado caráter, etc. É necessário acrescentar que as pessoas mudam de acordo com a idade, de acordo com o local de moro. As pessoas mudam. As características que as distinguem em sua juventude não são as que elas possuem em sua meia-idade ou em sua velhice. De acordo com isso, devemos dizer que também as funções do indivíduo se modificam. Os testes da adolescência não são os mesmos da idade adulta. A regra geral, porém, se mantém assim. Como? Avraham vindo foi ordenado pelo Eterno em cada época de sua vida a continuar caminhando perante Deus e a servi-lo, servi-lo com lealdade, integridade. Cada um é ordenado a continuar enfrentando os variados testes que lhe aparecem e cada instante com sucesso e sendo um servo fiel ao seu Criador. Também deve-se saber que cada momento na vida é importante e não volta de modo algum. Então aproveita as oportunidades. O teste de agora é inteiramente diferente do que aqui a pouco você vai enfrentar. O teste de hoje não é o mesmo de amanhã. Portanto, é impossível encobrir um fracasso específico com um êxito posterior, pois cada momento é diferente do outro. E assim também é com os testes que cada um, que cada instante contém. Cada período da nossa vida contém um tipo especial e único de serviço a Deus. E cabe ao indivíduo, à pessoa, avançar e se aproximar constantemente do Eterno, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, se aproximar do Eterno com todas as possibilidades. Então, aproveite a cada momento de sua vida, de sua caminhada para servir ao Eterno e dar a melhor maneira possível e, claro, com alegria. Antes de encerrarmos o programa, eu quero lhe fazer um pedido. Curta e compartilhe este vídeo. Seja também você, mantenedor da Casa dos Benenos, sim. E este programa é transmitido também pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte. Que o Eterno te abençoe e você seja muito mais feliz. Shalom. Tchau, tchau.